O gomo do Instagram da Macaron Adeigui Estouro e também a cenário 1 com toda esta área profissional, toda esta logística, todo este profissionalismo que nos acompanha e nos tem acompanhado nestas redes municidas. Então na próxima episódio do Espaço de Vinho, está aqui com o nosso chefe, Paulo Santos e eu, João Castro Rapa, aqui da Macaron Adeigui Estouro. Ok. E aí